É um dos atores mais populares do Brasil, um dos atores mais famosos e polêmicos também do Brasil. Abre o áudio. Ele está preso. Ele está preso. Participou da Fazenda aqui na Record. Dado do Labela, foi preso agora há pouco pela polícia. Abre o áudio. O que? A minha é a sua. A sua. Vem pra mim, por favor. Pode vir pra mim, por favor. Nós recebemos a informação que há pouco a polícia deteve Dado do Labela. Ele teve um filho com Fabiana Vasconcelos Neves e, segundo a polícia do Rio de Janeiro, Dado do Labela está preso, está preso por dever, pode pôr as imagens, por gentileza, por dever 196 mil reais de pensão. A polícia foi até o apartamento do ator em Copacabana. Ficou quatro horas esperando que ele abrisse a porta. Quando Dado do Labela saiu de casa, achando que a polícia tinha ido embora, foi preso. Portanto, segundo as informações dos policiais que estiveram no momento da prisão, ele tentou impedir que isso acontecesse. Ele teve um relacionamento rápido com a mãe do menino em 2009. O casal se conheceu numa casa noturna. Na época, Dado se recuperava da separação de Luana Piovani. Outras informações sobre a prisão de Dado do Labela a qualquer momento. Em que situação ele pode ser solto? Só se pagar o valor inteiro, Percival? Ou pode ter uma negociação? Não, primeiro ele sendo preso, ele tem que pagar aquilo que ele está devendo. Depois, se quiser, poderá pretear na justiça uma redução do pagamento dessa contribuição. Mas é um dever de todo pai ajudar na manutenção do filho. É essa que a mãe da criança está pedindo.